Fala aí galera, beleza? Aqui é o Físico, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui na Master Liga com o Santa Cruz Pro Evolution Soccer 2017. Bom galera, esse vídeo das quartas de final da Copa do Brasil era para o seu quarto episódio. Acontece que as oitavas de final contra o Atlético Mineiro, vocês vão conferir aqui ó. Atlético Mineiro, a gente foi lá no Arruda, ganhou de um Atlético Mineiro e depois chegamos aqui no Mineirão e ganhamos de dois a um. Foram dois jogos sensacionais cara, eu curti pra caramba fazer, era para ser um vídeo sensacional e infelizmente a minha placa bugou e eu acabei perdendo tudo. Não perdi só os jogos, como perdi também todas as negociações que eu queria mostrar para vocês. Eu contratei muita gente aí, mas infelizmente eu não vou poder demonstrar isso para vocês porque eu perdi o vídeo. Então paciência galera, então vou trazer para vocês nesse episódio Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida, Corinthians e Santa Cruz, jogo na Arena, Corinthians e depois lá no Arruda, Santa Cruz e Corinthians. Lembrando galera que eu tenho jogado aqui no modo estrela pessoal, oito minutos. Beleza, então vamos que vamos, eu vou mostrar para vocês antes de mais nada o nosso time, para vocês verem as contratações que eu fiz né, já que a gente acabou perdendo o vídeo que eu demonstrei isso passo a passo. Beleza, vamos lá, nosso time titular é o Thiago, está aqui ó, a gente tem o Patrick aqui da direita, veio do Atlético Mineiro, a gente tem aqui o Thiago Costa, mas eu vou pegar o Chiquinho que acabou de ser contratado também. Temos o Zaroca e o Kandia, o Kandia é um argentino do Racing, entrou muito bem no nosso time, eu vou colocar aqui o William Corrêa no lugar dele que ele já está cansado. O Cinturion vem jogando muito cara, o Cinturion está jogando muito, só que deixa eu trocar porque eu troquei errado aqui, cadê ele? É, troquei já, na verdade já troquei, agora sim, vamos ver o Chiquinho Nelis cara, eu contratei aqui, o Bruno Rodrigo está ali também, aqui o Bruno Rodrigo, aqui está o Dani Moraes, que volta de suspensão e tomar o segundo cartão amarelo. E aqui está maravilha, galera, o time está redondinho, eu tenho aqui o Vitor Andrade também que foi contratado, temos o Léo Moura aqui também, vamos colocar o Léo Moura no lugar do Patrick hoje. Está legal, o time está bom, vamos que vamos então agora encarar o Corinthians na arena, bora lá. Então vamos lá pessoal, dia de muita chuva aqui na arena Corinthians, Santa Cruz e Corinthians, Corinthians e Santa Cruz, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo da ida. O Corinthians vem com tudo, com certeza vai ser uma pressão danada para cima do Santa, o Santa vem de excelente resultado contra o Atlético Mineiro, ganhando o primeiro jogo no Arruda 1x0 e no Mineirão 2x1, 3 gols do nosso atacante Chaves, vem descendo a lenha aí no ataque. O time do Corinthians vem com o Walter, Pedro Henrique, Balbuena, Wender, Léo, Danilo, Wines, Marquinhos, Gabriel, Fagner, Romero e Valente. E o time do Santa vem com o Thiago Cardoso, Bruno Rodrigo, Dani Moura, Léo Moura, Chiquinho, William, Arouca, Centurion, Keno, Grafite e Chaves. Lembrando que a gente tem que corrigir esses números, não dá para o Bruno Rodrigo jogar com a camisa número 9, né? Então vamos lá pessoal, já conto com o seu like aí para a gente fazer essa série bombar. E começa o jogo, a bola está rolando aqui para a Corinthians e Santa Cruz, é quarta de final da Copa do Brasil. Lá vem o Wendel, lançamento ali buscando o Valente, chega na marcação ali o Romero. Opa, segura aí Bruno Rodrigo, cuidado aí, cuidado aí. E lá vem a bola, olha o Valente, vai chuveirar na área, quase, quase, quase. Aperta, 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 isso, Grafite apertou a marcação, já tocou para Chaves, Chaves vai invadir a área, escapou, olha o cruzamento, quem é que sonha? Vai Keno! Perdeu Keno na cara do gol, quase, quase que o Santa abriu placar aqui na Arena Corinthians. Olha a jogada do Chaves, jogou Keno, volteu de perna esquerda, mas a bola foi para fora. 37 minutos, lá vem o Willian, vai botar a bola na área. Não vem quem sobe, escorou de cabeça ali para o Fagner, a batida. Quando o Thiago Cardoso segurou firme. Cinturion já soltou para o Léo Moura para bater de longe. Nossa, carimbou ali o zagueiro. Lá vem contra-ataque do time do Corinthians. E já perdeu a bola para a Louca, mas recuperou o Willian. Soltou ali para o Romero, tem a passagem ali do Fagner. E o Carriol por baixo, apita o árbitro. Fim de papo aqui no primeiro tempo, Corinthians 0, Santa Cruz também 0. E começa a bola rolando aqui no segundo tempo para Corinthians e Santa Cruz. É o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Lá vem Keno. Tem a passagem do Arouca, voltou ali o Willian Corrêa. Olha a bola esticada para Chiquinho. Grafite protegeu, encara Grafite. Aí perdeu a bola para a Danilo. Vamos, vamos. Boa, já tomou a bola do Romero. E aí, seu juiz. E aí, seu juiz. O juiz acabou vacilando ali, não deu nada. Segue o jogo. Lá vem Grafite, vai abertura para Keno. Keno já vem descendo com velocidade. Vai, Keno, bate daí, Keno, bate daí, Keno. Bateu de longe. Passa raspando ali a trave esquerda do goleiro. Do goleiro. Quem é o goleiro ali? É o Walter, o goleiro do Corinthians dessa vez. Não é o Cássio. Olha lá, a bola passou que passou ali raspando. Ficou para a Luka. Olha a chegada do Corinthians. Vem chegando com perigo com o Endel. Olha a jogada ali. Boa, boa. Dani Moraes. Já tomou a bola. Olha o Cinturão. Já tocou para a Chaves. Bate daí, Chaves. Bate daí, Chaves. Bateu para o gol, Walter. Santa Cruz vai conseguir um excelente resultado fora de casa. Olha lá, Thiago Cardoso. O empate acaba sendo um bom resultado, claro. Jogando fora de casa. Não vai decidir lá em Pernambuco. Olha lá a bola em fenda para Gustavo. Olha o Lucas. Saiu o Thiago Cardoso. Corajoso o Thiago ali. Salvou a equipe do Santa. Pelo amor de Deus. O que que eu vou falar lá em casa? Olha o gol que a gente toma, cara. É impressionante, mano. Dominando o jogo. A gente toma um gol desse. Tá lá, gol do Corinthians. Vamos conferir um replay ali. O goleirão saiu jogando errado. Aí bateu de primeira. E o goleirão da Floriança e tomou um gol. Falha grotesca do goleiro Thiago Cardoso. Tá ali, olha só, meu. Não acredito, cara. Não acredito, não acredito. Acontece. Vamos lá. Segue o jogo. O Corinthians abre o placar aqui na Arena Corinthians. E o Grafite. Mas o Grafite tá aí no jogo. Tá no jogo, Grafite. Insiste, Grafite. Insiste, insiste. Boa. Lá vai Grafite. É pra fazer Grafite. É pra fazer Grafite. É pra fazer Grafite. Não é possível, Santa Cruz. 84 minutos. Estamos perdendo o jogo. O Santa vai conhecendo a sua primeira derrota aqui na Master Liga. Lá vem Gustavo. Já jogou na frente. Luca. Tocou pra Fagner. Olha o Wendel. Olha a bola na área. E aí deu pênalti. Aí a casa caiu. Deu pênalti. O que que aconteceu ali que eu nem vi, meu. E vai sair cartão ainda. Vamos conferir. Vai sair cartão amarelo ainda. Tô com a camisa número 15 do Santa Cruz. É o Léo Moura. Léo Moura. Agora vamos conferir ali pro outro carro. Léo Moura deu carrinho. No cara. Como que pode, mano? Agora vamos lá. É a sua chance, Thiago, de se redimir. Vai, Thiago. Partiu. Thiago bateu. Defendeu no rebote. Gol. É do Corinthians. É gol de Wendel. Impressionante o azar que o Santa Cruz levou nessa partida. Acabou pegando o pênalti, mas no rebote acabou soltando nos pés o Wendel, que não tem nada a ver com isso. Mandou pro fundo da rede. Agora o Corinthians tem dois. O Santa Cruz tem nada. Quarta de final, amigo. A gente vai ficando numa grande desvantagem pro jogo da volta. Lá vem Chaves. Vamos lá, Chaves. Acerta daí. E aí, seu juiz. Cadê o cartão, seu juiz? Nossa, o cartão não deu nada, né? Lá vem Chaves. Na cobrança. Autorizado partiu o Chaves. Batida. O Walter voou bonito ali pra fazer a defesa. Despacho ali pra frente. Já soltou nos pés de Léo. Léo tocou rápido pra Luka. O Corinthians tá melhor na partida agora. Já faz Luka. Vai invadir a área. Não deixa bater. Cuidado aí. Vai acabar o jogo. E conhecemos a nossa primeira derrota na Master League aqui na Copa do Brasil. Mas é isso aí, galera. Vamos levantar a cabeça e bora lá pro Arrudão tentar virar esse placar. Então tá aí, galera. Os resultados das quartas de final da Copa do Brasil. O Internacional empatou 0x0 com o Cruzeiro no Beira Rio. O América Mineiro perdeu em Minas Gerais pro Grêmio 2x0. O Corinthians ganhou 2x0 do Santa Cruz. Você conferiu aqui. E o Sporting Recife ganhou de 1x0 do Palmeiras jogando em Pernambuco. É, o nosso técnico tá dizendo que possivelmente o Corinthians vai jogar na retranca lá. Já que tem dois gols de saldo aí. Dois gols de diferença pra ser tirado. Então tem a FAQ que hoje na mão é a equipe do Corinthians. Vou tirar o Léo Moura, cara. O Léo Moura vacilou ali, fez o pênalti em cima do maluco. Vou colocar o Patrick aqui de volta. Vamos que vamos, pessoal. Santa Cruz e Corinthians. Já quartas de final. O jogo da volta. O Corinthians conseguiu um bom resultado. 2x0 jogando na Arena. Corinthians vai encarar aí o time da casa aí que tem a obrigação de tentar ganhar pelo menos dois gols de diferença sem tomar gol dentro de casa. Tá aí a torcida do Santa Cruz que vem em peso no mundão do Arruda. E vai começar o jogo da volta. Está rolando aqui na Copa do Brasil. Quartas de final do jogo da volta. O Santa vem fazendo uma boa campanha. Eliminou o Atlético Mineiro e a Ponte Preta. E agora tá encarando aí o Corinthians. Não vem o Patrick. Partiu ali. Já tá aqui pro grafite. Quem partiu no meio é o Arouca. Olha que bola. Olha que bola. Vai Chaves. Vai Chaves. Gol. É do Santa Cruz. Chaves. Mais uma vez. O atireiro absoluto do Santa Cruz na temporada. Que jogada. Que passe do Arouca. E aí o Chaves não quer saber de conversa. Muito fundo da rede. Agora o Santa Cruz faz uma série. Isso faz o Arruda ir à loucura aqui em Pernambuco. Santa Cruz. Agora segura aí Corinthians. Que os fios. A torcida vai empurrar. Como nunca empurrou o Santa Cruz. Lá vem o Santa. Já vem mordendo ali no meio. Olha o Chaves. Olha o Chaves. O artilheiro. O artilheiro aí tem pelo menos aí quatro gols na Copa do Brasil. Chiquinho. Encarou a marcação. Pedalou. O Luka vem na cobertura. Passou o Chiquinho no cruzamento. Quem é que sobe? Vamos, 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 vamos. Bora. Tem pressa. Tem pressa o Santa Cruz. Inverte essa jogada. Boa inversão pra Keno. Lá vem Keno. Bate Keno. Bate Keno. Na trave do gol. Meu Deus do céu. Não é possível. Olha o Keno. Já tocou pra Chaves. Se deixar o Chaves bater, ele bate. Olha a batida. Impressionante a defesa do Cássio. Olha que pancada do Chaves. Ele fez o giro. Bateu forte. Muito forte. Olha o Cássio. Foi lá assistir com todo mundo pra escanteio. Sempre muito perigoso o Romero. Viu o carrinho por baixo ali na bola. Segue o jogo. Quem é que chega? Olha a bola enfiada pra Williams. O Corinthians vem chegando. Só tem um corintiano ali. É contra-ataque do Santa Cruz. Mas tocou errado. Lá vem Romero. Já soltou pra Marquinhos Gabriel. Soltou pra Williams. Olha que jogada. Lá vem Corinthians. Batida. Vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do Santa Cruz. É que jogão pra você aqui nas quartas de final. Jogo da volta. O Corinthians venceu 2x0. Lá na Arena Corinthians. E o Santa Cruz vai vencendo 1x0 aqui. Golzinho. No comecinho do primeiro tempo. Gol de Chaves. O toque acabou errando. Contra-ataque do equipe do Corinthians. Dani Moraes o valente na zaga. Olha lá que pancada. Bate o cinturão. Bate o cinturão. Bateu, Cássio. Estamos por conta do árbitro. Já ganhou o grafite. Apita o árbitro. Fim de primeiro tempo aqui no estádio do Santa Cruz. No estádio do Arruda. E vamos lá direto pro segundo tempo. A torcida do Santa Cruz tá na expectativa. Um golzinho. Vai fazer a galera ir à loucura. Olha a bola enfiada pra Marquinhos. Gabriel grande bola pra Romero. Ali, Dani Moraes por baixo ali. Houve a falta. Vamos ver se vai sair mais um cartão pro Dani Moraes. Lembrando que o Dani Moraes já foi suspenso nessa Copa do Brasil por dois cartões de amarelo. Nessa vez só ficou na conversa. O juiz falou que não vai tolerar mais faltas do Dani Moraes. Lá vem bola na área. Segura aí que eu quero ver. Olha a bola aqui. Sobe. Meu Deus, que eu sou perto ali. Batendo uma trave ali que segurava. 71 minutos do tempo. Vai passando. O Santa Cruz tem pressa. A torcida incentiva. Estádio do Arruda lotado pra Santa Cruz e Corinthians. Segunda fase da Copa do Brasil. Das quartas de final. Lá vem a louca. Já tocou ali pra grafite. Lá vem chegando o Santa Cruz. Olha o grafite. Batida. E aí, seu juiz? E aí, seu juiz? E a falta ali no grafite, pessoal? Vamos conferir ali a boa trama do time do Santa Cruz. Não foi nada. Não foi nada. Não foi o pênalti, não. Se liga aí. Vamos que vamos. Chega na marcação ali. Não pode vacilar. O Corinthians vem chegando. Já tocou pra Romero. Tem a passagem ali invertida. A inversão da jogada pra Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel protege. Vem o pote por baixo. Quem que chega ali junto? Batida pro gol pra fora. Olha o Arouca. Vem jogando muito o Arouca. Lá vem o Santurion. Já soltou pra passagem do Patrick. Boa jogada. Olha o cruzamento. Quem sobe? Mas passa ali caspando a trave do goleiro Cássio. E aí tá a substituição. Tá saindo o atacante aí, Romero. Pra entrada do Valente. Número 44. Olha a bola abertada ali pra Wendel. Vem descendo aí o lateral do Corinthians. Já sofreu a falta. Isso deu vantagem. Tira, tá aí Bruno Rodrigo. Meu Deus do céu. Olha lá que chegada do time do Corinthians. A bola é do equipe do Corinthians. Vai ficando dramático o jogo pro Santa Cruz aqui no Arruda. Lá vem o Patrick. Já soltou ali pra Graffiti. Bate daí Graffiti. E defendeu o Cássio. Impressionante a defesa do goleiro corintiano. Olha lá o Graffiti. Bateu colocadinho. O Cássio foi lá assistir pro todo. E evitou. O gol da equipe do Santa Cruz. Escantei finalzinho do jogo. Lá vem o Cinturinho. Olha a cobrança. Cássio. Tá aí o Danilo. Tá entrando aí no lugar do Luca. O Luca não tem pressa. Mas tomou um empurrão pra sair logo. Vamos que ainda dá. Vamos que ainda dá a Santa. Patrick. Já tocou pro Bruno Rodrigo. De cabeça volta pra Patrick. Não pode perder essa bola aí. O Danilo já tomou a bola dele. Ainda é santa na bola. Ah, demorou ali. Lá vem. Lá vem Valente. Vai acabar o jogo. O Santa Cruz vai sendo eliminado. Aqui pelo Corinthians. Ainda dá. Vamos que dá. Lá vem Santa Cruz. Já tocou pra Chaves. Cinco minutos de acréscimo. Chaves fez a finta. Olha o lançamento. Buscando o Graffiti. A bola chegou nas mãos do Cássio. Vai apitar o final da partida. O time do Juiz. O Corinthians vai se classificando pra semifinal. Bruno Rodrigo vem no carrinho. Se apita o árbitro. Não. Vai sair foi falta. Falta pra equipe do Corinthians. A falta ali acho que foi um Danilo. O Bruno Rodrigo acabou tomando o cartão amarelo. Já vem bola na área do Santa. Olha lá a batida. A bola vai pra fora. E apita o árbitro. Fim de papo aqui no estádio do Arruda. O Santa Cruz conseguiu a vitória. Mas infelizmente não conseguiu o resultado que precisava no placar agregado. Começamos com tudo com o goleço do Chaves. Mas infelizmente não deu. E agora é pensar no Brasileirão. Então é isso aí galera. Se você gostou. Não esqueça de deixar aquele like. Compartilhe o vídeo. Incluindo seus favoritos. E claro. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Pra não perder mais nenhum vídeo. No próximo vídeo tem Brasileirão galera. Estreia do Santa no Brasileirão. Então valeu pessoal. Eu fico por aqui. Grande abraço a todos. Boa noite. Até a próxima. Fui. Fui.